Luzes! Câmera! Ação! Gente, estamos começando aqui o primeiro Mix Shopping, canal de compras e vendas e etc e tal, do YouTube. Eu sou Maurício Zevigo. Sou a Kátia. E nós vamos aqui mostrar produtos interessantes. Aproveitando aí, Domingão, Dia das Mães, nós vamos apresentar produtos interessantes do chá de panela para dar para a mamãe. Quais são os produtos, dona Kátia? Pois é, gente. Nós vamos começar... Eu achei super interessante, gente. É forma para ovos cozidos. Forma para ovos cozidos! Olha aqui, Caio! O que é isso? Nunca vi. Mas já não tem galinha para fazer o ovo? Gente, não. Olha, o negócio é o seguinte. Vamos abrir então, né? Isso aqui é do chá de panela. Estraga o negócio, não. Tem que devolver para o Misael, senão ele me cobra. Tá, peraí. Eu acho que vai ser legal. Ah, garoto esperto. 25 anos de praia. Praia de quê? Qual que é o objetivo? Praia de quê? Qual que é o... Se for de quê, eu não sei. Calma, 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 calma. Calma, não criamos cânico, não criamos cânico. Não, nós não conseguimos. Ai, 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 não estraga. Ah, porque tem um negocinho aqui. Cadê o negocinho de tirar o negócio? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, um grampo. Nós contamos com um grampo fechando as coisas. Mas tem que achar uma... Vou buscar um negócio de abrir. Uma faca. Uma faca. Gente, olha... Consegui. Consegui, consegui, consegui tirar o negócio. O negócio mais prático para abrir. A gente consegue tirar o negócio. Aqui, olha, está ótimo. Está doido. É a faca da Cogran. Olha, tirou. Tirei. Olha o negócio. Olha só, presta atenção. Não precisa de tirar o negócio. Presta atenção, presta atenção. Para quê? Olha só. Gente, é muito legal. Isso aqui é plástico. É um tipo siliconezinho, ó. É um silicone que não é tóxico, viu? Que eu li aqui. Gente, ele está ficando velho. Tem que usar óculos. Ó, forma para óculos exclusivos. Mostra aí, dona Cátia. Faz cara de vendedora de produto aí. Não, o negócio é o seguinte. Isso aqui é um silicone. Gente, é muito bacana, olha. E qual, como que a gente cozinha? Qual o objetivo disso? O objetivo é você pegar o ovo. A gente vai fazer, né? Eu acho que fazer... Muita gente pergunta, né? Como é que eu vou saber o tempo certo de cozimento de ovo? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o tempo que deve deixar o ovo cozinhando. Então, criaram uma coisa magnífica. Gente, é muito bacana. Mas olha que eu não... Aqui tu falou tudo em inglês, né? Então, vou deixar para o Maurício. Eu vou ler tudo em inglês aqui, ó. Eu tenho que colocar a luneta de novo. É muito legal, hein? The Color Chaining and Timer. Gostou? Tcham, 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 tcham. Tcham, tcham, tcham. É interessante. A verdade é que você coloca esse ovinho... Tá vendo o ovinho? Foca no ovo, Caio. Ó, se você quiser médio... Vamos abrir, né? Se você quiser médio... Aqui é um negócio interessante. Eu vou abrir cuidadosamente para não estragar o produto. Aqui, ó. Se você quiser mais mole, vai ficar aqui. O ovo mais ou menos, médio, aqui. E o ovo duro é do meio. Então, você vai colocar esse ovinho junto com esse negocinho na panela, que ele vai te dizer... Vai te alertar quando ele tiver mais mole, médio mole e mole duro. Então, tá aí, ó. Dois produtos lá do chá de panela. Muito interessante para você fazer. Existem agora as questões das dietas, né? Que o ovo era o vilão, mas agora o ovo passou a ser, né? O que está ajudando aí o pessoal nas academias. Todo mundo tem que comer ovo. Já tem gente até botando. Mas se você tiver dificuldade também para picar o ovo depois de cozinhar... Olha que coisa maravilhosa. Gente, é muito interessante. Eu adorei isso. A gente vai testar tudo, lógico. Então, vamos abrir, né, Maurício? Delicadamente que a gente vai ter que devolver. Daí, deixa eu abrir delicadamente. Delicadamente que a gente vai ter que devolver, né? Olha que coisa maravilhosa. Para quem não tem as manhas de cortar o ovo. Tá vendo aqui? Foca no cortador de ovo, Caio. É muito legal. Olha só. Isso aqui, você tem dificuldade. Aqui tem uns fios. Ah, é uns fiozinhos, gente. Parecendo um violão. Isso. Que você vai colocar o seu ovo cozido aqui e... Tchup! Cortou. Para que serve isso? Você tem dificuldade em cortar o ovo? Falou em ovo, quem já veio participar? O Freud, ele gosta de ovo. Isso aqui é para você que é gourmet. Para você já servir o ovo cortado milimetricamente. E na salada, fica muito bacana. Fica bonito também, né? Eu achei super interessante, olha. Muito legal mesmo. Pois é, então agora vamos à segunda etapa aqui do nosso vídeo. Vamos ver se a Kátia... Os atributos de cozinha da Kátia... Então tá, então a gente vai... Eu acho... Pera aí. Vou medir aqui a água, né? O negócio vai ficar flutuando. Mas com o peso não. Com o peso... Com o peso do ovo. É lógico que não vai ficar flutuando. Gente, ai, ai. Nós já lavamos a forminha e... Ótimo, tá certo. Agora a gente vai untar, né? Ótimo. Aqui já tá untado. E esse com manteiga. Agora vamos fazer com azeite. Eu quero com sal. Ah, um... Um vai ser com sal. Outro... Eu prefiro não colocar o sal. Já não. Nós vamos pegar os ovos... E colocar. Isso aqui é bom, porque você não tem perigo de pegar ovo choco. De cozinhar ovo choco. Verdade. Gente, é porque eu não sou boa na cozinha mesmo. É, agora não ficou flutuando. Lógico. Achou que ia ficar flutuando o negócio lá. Gente, agora aqui com manteiga. Com manteiga. Gente, eu tô adorando fazer isso. Olha. Mas ela não vai devolver isso não, viu? Acho que isso aqui é pra... Eu sou... Verdade, eu tenho preguiça de descascar o ovo. Gente, não cai. É só teste, viu gente? É só teste aqui. Por isso nós estamos fazendo só dois aqui. É. Uma pergunta. O Pintinho tá... O Pintinho tá bolando. Ele tá dançando. Ele tá indo pro lado e pro outro. Olha que gracinha dele. Olha só. Será que vai piar na hora? Ah! Só que eu acho que é de costa. Vira de costa. Vou virar aí de costa. Não lê a instrução? Dá nisso. Os chineses não previam que o trem ia ferver. E não ia dar pra ver a bolinha do Pintinho. Esse aqui é o mole. Pega não. Tá muito quente. Tá não. Gente, olha que bacana. Nem é quente. É, então vamos lá. Esse aqui já tá mole. 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 Esse é o mole. O outro é pra ficar duro. É. Só que ele tá caído. Olha gente, não é tão quente. Você pode pegar... Aqui. Ui, que... Não é tão quente não, mas queima. Assim mesmo. É. Ó, espera um pouquinho aí. Vamos ver. O outro tem que ficar mais contento. Ah, mais uns dois minutinhos. Acho que tá bom. Deixa eu ver. Tá dando pra ver o ovo? Levanta ele. Talvez você tenha que tirar ele, né? Pra ver, né? Ai, peraí. Tá muito quente. Com a colher, você vai olhando. Vamos ver o Pintinho. Ó, já diminuiu. Tá vendo? Já tá com uma bordinha. Mas não tá duro ainda não. Pode deixar. E o bom é que você pode comer na baselinha. Ovo mole. Ui! Já a gente faz sem querer. Aqui, olha. Acidente. Acidente. Esse aqui é um ovo mole. E caído. Ele ficou bem mole também, né? É. Não, é porque ele é um ovo mole. Olha o que você vê. Deixa eu ver se o sal tá bom. O bacana é que você já pode levar a mesa na coisinha. Sopra aqui. Tá muito quente. Você vai queimar a língua. Tá bom? Não, não tem gosto de ovo. É. Se a catinha tivesse deixado cair, não teria sujeira. Não teria sujeira, é verdade. Mas olha que coisa mais top. A sua mãe vai gostar desse presente. Eu gostei desse presente. Olha só, gente. Isso aqui é prático. Você que tá fazendo academia. Mau, pera aí. Pera. E tomar um ovinho de manhã faz muito bem. Esse foi aprovado, né, Maurício? Outra dez. Esse foi aprovado. Esse eu recomendo. Tá, pode tirar. Tô, vou tirar. Tira o trem. Vamos tirar, gente. Pera aí, vamos ver. Olha aí. Ela pôs a mão e não queimou, não. É, não fica tão quente, sabe? Olha só, gente. Durinho, ó. Ó. Bom. Já que é untado, né? Funcionou. Que bacana. Agora eu vou testar. Cortador de ovos. Isso. Gente, olha, olha. Presta atenção. Ah, é muito bacana. Que bonitinho. Olha só. Ah, gente. Funciona. Olha. Olha que bonito. Esse é muito bom. Esse eu comprava pra minha mãe. É, é, é. Tá quente. Bom, então vamos agora conferir o que a gente achou desses produtos. Primeiro, esse ovinho aqui eu achei um pouco inútil. Aqui, Caio. Mostra o ovinho. Ele funciona? Funciona. Porque, ó. Tá vendo que você não tá vendo nada, né? Aqui atrás não tá vendo nada. Nós colocamos errado porque nós colocamos com o pintinho pra cima. Então o pintinho tem que ficar pra baixo pra gente ver a questão aqui. A verdade é que o pintinho tem que ficar assim, ó. Aí aqui, gente, vai mudando a cor. Aliás, vai diminuindo, ó. Quanto tá todo vermelho aqui, é o ovo mole. Isso. Quanto tá diminuindo aqui, o tamanho do vermelho, ele tá médio. Quanto ele tá totalmente pequenininho, é porque ele tá duro. Então, assim, funciona? Funciona. Sim. Mas a gente não vê porque que tá borbulhando. Tem que ficar tirando. É, tem que ficar borbulhando. E aí você tem que ficar vigiando também, né? Agora esse negócio aqui é sensacional. Agora isso, né? É verdade. Gente, eu adorei. Olha, vocês viram que o ovo sai com maior facilidade, o durinho, né? Não fica quente, não, a gente dá. Não fica quente, você pode pegar assim. E o que eu mais gostei, eu assim, eu adoro tomar ovo mole de manhã. E aqui já serve, gente. Ah, olha. Já fica vazelinha. E não fica quente. Aqui não esquenta. Você pode pegar que não fica queimando a sua mão. E é muito bom. Eu gostei, esse eu aprovo. Gostei mesmo. E o fatiador, o fatiador também foi sensacional. Também aprovei, aprovado com mérito. É. Que fica bonitinho o negócio. Fica bem cortadinho. Se o ovo ficar bem quente, né? Isso. Ou melhor, ficar bem duro. Você deixa esfriar, depois você corta, fica tirinhas maravilhosas. Gente, é cuidado só pra cortar o ovo. Porque esse aqui é muito molinho. Então vocês não inventam de cortar ovo, né? Muita outra coisa não. Isso é pra ovo. É pra ovo. Você vai usar isso pra quê? Pra cortar mandioca? Não tem jeito. Nem batata, nem cebola. Isso é só pra ovo. Olha, gente. Só pra finalizar agora. A descrição de todos os produtos com linkzinho, se você quiser comprar na loja virtual chá de panela, é só você clicar no link, você já vai cair no produto, com o preço certinho, em forma de pagamento. Você clica, compra e chega na sua casa. Bom, é isso. Você não precisa sair pra comprar. Todos esses produtos estão na loja virtual da loja chá de panela e você pode comprar no conforto celular, pagar com cartão e facilitadamente, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um tinino lá. Tinino. Clica aí no nosso... No sininho, né? Não é isso? Não é isso? No sininho. E se inscreva, porque vão ter muita coisa bacana aqui no Mix Shop, aqui no nosso canal, tá bom? No nosso canal. Fica até o próximo. Valeu, gente. Valeu, né, amor? Valeu. Gostei. Então, amanhã, o Maurício vai fazer o meu ovinho.